Estamos no ano da Conferência Nacional de Saúde. Se você acredita e defende o SUS, participe no seu bairro e na sua cidade dos debates que estão acontecendo. A manutenção do sistema público depende da mobilização da sociedade. A oitava Conferência Nacional de Saúde foi ela que ditou o regramento, o sistema único de saúde, a democracia, a participação popular e a universalidade do sistema. Até antes da oitava Conferência, a sociedade civil não participava das conferências. Eram só profissionais e gestores. O momento que a gente está vivendo hoje é um momento bem contrário ao que a gente estava vivendo na oitava Conferência de Esperança. Porque naquele momento a gente achava que ia construir e avançar. Na última Conferência a gente estava tentando segurar. E essa a gente tem um termo na saúde que a gente chama de redução de danos. Tentar segurar o que der. Porque com o congelamento de 20 anos que está acontecendo e com o governo conservador que a gente está tendo, o sistema único de saúde corre um sério risco. É só imaginar que nós estamos rescutindo na saúde mental os manicômios de volta. Isso é um absurdo, que a gente trabalhou tanto para uma reforma psiquiatra e está voltando esse tema de novo. Então a Conferência, em todos os temas da saúde, da democracia, da participação popular, a garantia da democracia nesse processo. Então oitava mais oitava nesse momento é a Conferência que vai fazer com que a gente possa ditar de novo uma nova regra para o sistema único de saúde. E a continuidade e a consolidação e a segurança que ele vai continuar existindo. Essas conferências regionais, qual é o papel dela? É de resgatar também que a gente não vai fazer só a discussão nacional da saúde. Nós vamos fazer a discussão do município e do estado. Então ela capta como é que está a saúde em Florianópolis. Toda a sociedade pode participar, toda a sociedade civil. As propostas que foram elaboradas na pré-conferência já vão para os grupos de trabalho da conferência, que é o nosso evento MOR, que vai ser dia 4, 5 e 6 de abril na UFSC, onde a gente vai juntar todas essas propostas e vai estar aberto também para a participação de toda a sociedade. A Conferência de Saúde tem um perfil diferente, não é as entidades que representam, é a sociedade civil. Então o indivíduo vai lá, se cadastra, ele pode sair delegado tanto para a estadual quanto para a nacional. A gente sabe que tem o risco de não ter a Conferência Nacional com esse governo que está acontecendo. Então as forças das conferências municipais, da mobilização que a gente vai fazer é que vai garantir tanto a etapa estadual quanto a etapa nacional. Já tivemos a do dia 20, que foi no sul, no Campeste. Agora teremos dia 12, dia 12 no continente, que é no SES-Senate, que é no Jardim Atlântico, 12 de março, dia 13 de março aqui no centro, no Instituto Estadual e dia 14, no norte da ilha, no SESUS, que é em Santo Antônio de Lisboa.